Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Maconcio aqui na Armani, chegando para trazer mais um vídeo de GTA Online com as localizações dos traficantes para a data de hoje, dia 21 de fevereiro, terça-feira que eu estou gravando esse vídeo pela manhã, já peço para você deixar aquele likezão nervoso para fortalecer, beleza? E galerinha, as localizações hoje estão bem divididas, bem separadas aí no mapa, são três localizações todo dia que você vai estar encontrando dos traficantes onde você pode estar vendendo seus produtos dos seus esquemas, seja esquema de metafotamina metafotamina, coca, meta, coca, maconha e ácido, beleza? Lembrando que você precisa ter esses esquemas e produtos lá para você estar podendo vender, beleza? E galerinha, mas antes de começar o vídeo, mano eu quero falar para vocês aqui de uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Eu estou aqui nessa localização, galera, tá vendo esse prédio aqui do lado? Esse prédio aqui, mano, outro dia, ontem, aliás, eu estava fazendo live, jogando aí com o parceiro meu e deparei com um fotógrafo aqui, mano, tirando foto deste local, o que me chamou muito a atenção vou estar mostrando aí no vídeo para vocês, o cara estava tirando foto aqui, mano e depois eu analisando bem isso aqui, ó, isso aqui não tem fachada, beleza? Então é possível que aqui venha aí algo para cá, mano, tá? Assim, nessa atualização aí, quem sabe na próxima quinta-feira ou muito em breve, mano porque eu nunca tinha visto aquele fotógrafo tirando foto aqui do nada dessa fachada, beleza? Então comenta aí se você acha também que vem, ou se você já deparou com esse fotógrafo aqui, beleza? Mas chega de enrolação e bora aí para a localização, mano, até rimou, né? Deixa o like, queridão. Vamos lá. A primeira localização, galera, como eu disse, está bem dividida aqui no mapa, são três locais, tá? O primeiro vai estar aqui próximo a... aqui a... recorde estúdio, está próximo aqui a garagem, essa... Luxury Autos, beleza? Ele vai estar bem aqui, tá? A gente vai estar indo para lá e eu vou estar mostrando aí quanto que a gente vai estar vendendo nossos produtos para aquele traficante ali, beleza? Então bora lá. Já chegando aqui no local, galera, você pode ver que já apareceu ali no mapa, tá? Já apareceu ele. E aí você vai ter que procurar ele aqui nessas redondezas aqui, mano. Ele vai estar ali do outro lado, tá? Vou dar a volta aqui. A gente vai estar chegando ali nele, tá? Cara, é muito simples de encontrar esses traficantes. Ele está aqui nessa... nesse beco aqui, nessa viela, tá? Só a gente chegar ali. Vamos lá conversar com ele ali. Aqui, ele está aqui dentro, aqui, ó. Escondidinho aqui. Esse aqui é o primeiro, mano. Vamos estar vendendo aqui nossos produtos. Como eu disse, lembrando que você tem que ter o produto aí, né? Para você poder vender. Esse aqui está pagando melhor a meta. Está pagando aí 53 mil, mano. Então isso é sinal que hoje vai dar muito bom a venda aqui para esses caras, mano. Deixa eu só afastar aqui para tirar aquele printzão nervoso aí, né? A gente pôr aqui na nossa thumb. Aí, belezinha. Agora vamos falar aqui com ele aqui. E vamos estar vendendo aí nossos produtos, ó. Deu 53 mil e 100 só de meta, mano. É mole. Cara, esse evento está dando muito bom. Lembrando também que ele está em duplo, tá? Ele está pagando duas vezes. Então, por isso que às vezes dá até bom. Está dando bom essa semana. Então, se você não tem os esquemas aí, é bom você ter os esquemas. Lembrando que os esquemas também estão com desconto, mano, para você estar comprando, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Esse é o valor, galera, que está aparecendo aqui do lado. O valor de quanto que eu vendi, tá? Eu vendi por esse total aí para esse mano aqui. Agora vamos para a segunda localização, mano. A segunda localização, galerinha. Vou abrir aqui o mapa. Vou estar mostrando aqui para vocês. Já mudou aqui o ícone dele. A segunda localização está aqui desse lado, tá? Você pode vir aqui, ó. Essa aqui é a segunda. Já vou adiantar até a terceira. A terceira já está aqui do outro lado, tá? Então, vamos primeiro para essa aqui. Está chegando lá. Eu já falo aqui para vocês quanto que a gente vai estar vendendo e qual o valor que vai estar naquela venda ali, beleza? Então, é isso. Bora lá para a localização. Já estamos chegando aqui próximo ao local. Você vai ver que já vai acender ali o bipinho, tá? Ele está aqui nessa parte aqui dentro, ó. Próximo onde teve uma vez uma localização da Grimã. Olha lá. Já acendeu ali. E virar aqui. Ele está ali dentro. Só precisa localizar ele ali, né? Que está vendendo para ele. Vamos ver aqui. Ele vai estar aqui dentro. Esse aqui está mais escondidinho, cara. Ele está aqui nessa parte aqui embaixo. Olha ele ali, ó. Está chegando aqui. Vamos estar vendendo aqui o nosso produto para ele. Vamos ver quanto é que esse aqui vai estar pagando. Qual o produto que ele está pagando melhor. Vamos ver. Ele está pagando o ácido, né? Como eu disse, ele está mais bem vestido, né? Está pagando o ácido melhor. Vamos lá, então, vender 43.6960. Tem aqui os 10 ácidos. Vamos ver aqui as duas metas. A meta eu não tenho toda. Então, só vou conseguir vender tudo. Sim, duas unidades, 10. Você precisa ter todo o produto, mano. Senão, você não vai conseguir vender. Aí, você tem que ir e voltar lá e fazer. Preencher o seu esquema, entendeu? Colocar lá os seus produtos dentro para você poder estar vendendo tudo aqui para ele, beleza? Então, galera, esse aqui foi o valor que deu da venda dessa segunda aqui. E agora, vamos para a terceira venda, beleza? Vamos lá. A terceira venda, como eu disse, está um pouco mais distante, né? Ela está aqui na parte superior do mapa aqui. Já mais aqui para esse outro lado aqui. No lado do Zancudo, aqui próximo lado do Zancudo, beleza? Então, vamos estar indo para lá e já a gente volta. Galerinha, já estamos chegando aqui. Quando você chegar aqui nessa curva aqui, ele já vai assinar ali. Já vai dar o sinal ali no mapa, né? Da localização dele. E agora é só você chegar aqui com cuidado para não explodir esse... Chegar com cuidado para não explodir aquele posto ali, beleza? Chegamos aqui e ele está aqui na frente. Não é nenhum desses dois, tá? Ele vai estar aqui nesse cantinho aqui. Aqui do lado do telefone, beleza? Vamos chegar aqui e vamos ver quanto ele vai estar pagando. Esse aqui já aprova. A gente vai querer maconha pelo jeito dele aí, ó. Vai ser a melhor. Não, foi ácido. Foi ácido também, galera. Então, vamos vender aqui o máximo. Vamos lá. Vendido aqui. Vamos vender agora as metas. Prontinho, galera. Esse aqui foi o valor que deu aí no total dessa venda. E as três vendas, galera, totalizaram aí o valor que eu vou estar mostrando para vocês, ó. As três vendas totalizaram isso aí. E aí, está compensando? Então, deixa o likezão. E, galerinha, aproveitando aqui o vídeo, também vou mostrar aqui a localização da próxima Ganvan na data de hoje, tá? Ela está localizada aqui em Paleto Forest, tá? Na Floresta aqui em Paleto. Chegando aqui próximo à entrada de Paleto ali, ó. Próximo ao teleférico. Aqui nessa madeireira aqui, você vai encontrar aqui a Ganvan. Caso não aparecer de primeira, mano, é só você pegar, trocar de sessão, tá? E voltar aqui. E aqui você vai estar encontrando aí a Ganvan, onde você vai estar podendo aí comprar suas armas personalizadas, beleza? Deixa eu falar aqui com carinho aqui, eu cheguei muito rápido, não deu tempo, ó. Aqui nessa Ganvan, galera, você vai poder comprar aqui as armas faca, ataco de beisebol, pistolet, calírio, ponto 50, ADP de combate, característica especial, cara de serviço, o canhão elétrico. Ué, por que, mano, que o meu está sem, mano? Eu já tinha o canhão. Não entendi por que que eu vou comprar novamente o canhão, velho. Eu já tinha o canhão. Só se eu perdi ele de algum modo, não sei como, né? O Caralto Infernal e todas as outras armas aqui, você vai conseguir comprar aqui na Ganvan. Então é isso, moçada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus, deixa o likezão aí, se inscreve se não for inscrito. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí